E aí, Luzinhas! Tudo bom com vocês? E hoje a gente tá aqui com a participação especial da minha gatinha! Ela tá incomodada porque eu tô falando alto, ela vai embora. Gente, que gata chata! Fica, filha! Enfim, coisas que a gente só pega... Acho que ela foi deitar ali no chão, que eu só tô quente só. Ó ela lá. No chão não, né, gente? Ela tem um tapetinho ali, ela foi pro tapetinho. É que eu também fechei aqui o quarto, né, pra luz ficar melhor. Então fica meio ruim pra bichinha, né, porque... Tá abafada e ela é bem peludinha. Mas enfim, vamos começar esse vídeo, né? Mas é que eu não podia perder a chance de falar da minha gatinha, né, gente? Ela tava deitadinha bonitinha aqui. Tava até bagunçada a cama, né? Vocês ouviram isso? Chuva, hein? Vai cair chuva forte. Bom, então vamos começar o vídeo porque vai que acaba a energia, não é mesmo? E hoje eu decidi trazer pra vocês a minha coleção de pincéis! Não é uma coleção enorme. Lembrando aí que eu não sou uma blogueira rica. Na verdade eu sou bem pobre de Maré de Ciro, não é mesmo? Então eu vou mostrar os pincéis que eu estou colecionando até o momento. Talvez depois eu vá fazendo de novo, quando for entrando novos pincéis pra coleção. Vou mostrar aqui mais ou menos os pincéis que eu tenho, como que eu consegui. Vou contar aí uma historinha pra cada um. E pra que que eu uso eles, não é mesmo? Bom, gente, eu vou começar com os pincéis que eles são meio que únicos. Os pincéis que eu tenho só um de cada. E esses daqui eu acho que todos eles, menos um, eu comprei todos separados. Eu não comprei em kit, porque muitos dos pincéis que eu tenho, eu acabei comprando naqueles kits maiores de pincel. Bom, pra começar, eu vou mostrar esse daqui, que é um pincel pra pó e iluminador da Macrylan. Que ele tem essas cerdas, assim, ele é mais grossinho. Então, quando eu comecei o canal, eu usava muito ele pra fazer contorno, porque eu usava aquele contorno que é molhadinho, né? Que ele é tipo em creme. Então, eu usava mais ele pra espalhar e tal, embora ele seja pra pó e iluminador. Eu tenho que testar ele com iluminador. Nunca testei, mas fiquei curiosa agora que eu descobri que ele é pra isso. Eu não vou lembrar preço, tá, gente? Foi há muito tempo que eu comprei, mas eu lembro que ele era em torno de uns 11, 12 reais. Aí, eu tenho também, desses que eu só tenho um, eu tenho o meu pincel pra base, esse daqui que também, ele não era da Macrylan, ele é de uma marca IX. Eu lembro que eu falei dele em algum vídeo de comprinhas, então eu vou deixar em cima a playlist de vídeos de comprinhas, vão lá assistir, que uma hora vocês vão achar, né? Eu não lembro de qual marca ele era, mas eu não gosto muito desse pincel pra base, porque ele tem umas cerdas aqui que dão uma pinicadinha, sabe? Ele tem umas cerdas que são um pouquinho menor do que as outras, e essas menorzinhas acabam fazendo umas pontinhas que dão uma agoniazinha quando eu passo, não é meu pincel favorito. Inclusive, eu tenho que comprar um novo pincel pra base. Deixa eu abrir aqui a gaveta que eu já vou guardando, os que eu já for falando. Esse daqui foi de um kit que eu ganhei quando eu era bem pequituxinha, que minha mãe me deu, e eu não uso ele, geralmente, assim, pra nada. Só se for pra pegar e colocar um pouquinho de iluminador aqui no cantinho, se for aquele iluminador em cremezinho, ele é bom pra isso. Mas eu não tenho mais os outros pincéis, não, eu tenho só mais um pincel, que é dessa coleção aqui, que eu vou mostrar mais pra frente, né? Mas ela era uma coleção bem, bem, assim, bem pra criança mesmo, mas eu consigo usar. A gente é pobre, a gente tem que usar o que tem. E esse daqui eu comprei também da Macrylan, ele é um pincel pra precisão, ele é bem fofinho. Eu uso pra fazer canto, pra dar um esfumadinho, assim, bem precisa nos cantos. Ele é muito bom, é maravilhoso, eu amo esse pincel, além dele ser lindo, maravilhoso. Olha esse cabo, que coisa mais linda. Esses daqui são os pincéis que, no geral, eu comprei separado. Eu acho que tem mais alguns aí que eu comprei, assim, só, porque eu precisava especificamente daquele pincel. Mas, no geral, aqui, daqui pra frente, a maioria vai ser de kit mesmo, que eu fui lá e comprei na loja o kit completinho. O primeiro kit, assim, não que eu comprei, mas o que eu vou mostrar aqui é esse daqui, que é um kit de pincéis Kabuki, pra esfumar, ou esses pincéis mais grossinhos. Esse daqui eu lembro quanto custou, porque eu ainda, eu já estou de olho em outro desses kits, ele foi 40 reais, ele ainda custa 40 reais, mas, pelo menos na loja que eu comprei, ele é 40 reais. Só que eu tô sem manda aí agora, né, quem sabe mais pra frente. Ele vem com outros pincéis de esfumar, menorzinhos, ó. Esses daqui, que eu vou mostrar mais detalhadamente também, quando eu for mostrar todos os pincéis de esfumar. Eu vou mostrar esses daqui, porque, geralmente, esses daqui eu uso no rosto. Esse daqui eu uso pra contorno, ó, e ele é meio chanfrado, meio não, ele é chanfrado, grandão, assim, então eu uso pra contorno. Eu tenho esse daqui, que ele é mais fofinho, ó, que eu gosto de usar pra blush, quando o blush é de uma cor clara. No geral, quando o blush tem muito pigmento, eu gosto de usar um pincel mais fofinho pra não ficar muito chinelada. Mas eu amo esse pincel. Eu tenho também esse daqui, que no geral eu uso pra pó, porque ele é retinho, tá vendo? Então eu vou colocando o pó. Quando ele é o pó prensado, né? Quando ele é o pó solto, eu geralmente uso com outras coisas, com esponjinha, então geralmente eu não uso ele. Eu tenho esse daqui, ó, também, ó, que também é muito bom pra você ou aplicar pó, ou pra você aplicar blush. Esses daqui, ó, esses dois, eu geralmente uso quando os outros estão sujos, ou pra aplicar alguma coisinha no rosto. Esse daqui eu gosto muito pra poder passar. E esse também. Por exemplo, quando eu faço aquelas maquiagens mais artísticas, que vai mão, assim, então eles são maravilhosos pra isso. Eu tenho a impressão que um desses daqui serviria pra passar base, sim. Acho que o reto serviria. Mas eu nunca fiz o teste, mas se vocês quiserem, eu posso fazer. Esses daqui estão limpinhos, então eu vou pra gaveta. Bom, vamos pro pincel, pincéis de esfumar mesmo, né, agora. Que é o resto da coleção. Essa, eu devo dizer, gente, essa coleção aqui de pincéis, ela é maravilhosa. Ela não custa tão caro e você vai usar demais. Eles são os pincéis que sempre estão ali pra lavar, que eu sempre tô usando e que eu amo, que eu sempre tô usando nos vídeos. Ele vem com um, dois, três, cinco desses, que são pros olhos e cinco pro rosto. Então, vem dez pincéis aí muito bons, de ótima qualidade, que eu uso muito. Eu tenho... Ele tem vários tipos de esfumar, ó. Tem mais redondinho, tem um retinho com um pouquinho... Com essas cerdas um pouquinho maiores, tem ele com as cerdas um pouquinho menores, tem redondinho, tem mais durinho. Então, assim, é bastante variedade pra você fazer o esfumado que você quiser. Esses esfumados, assim, de olhos, no geral, eu vou ver conforme a necessidade da maquiagem. Ele não tem... Eu não uso muito pra uma função fixa. Geralmente, eu vou fazendo a maquiagem, vejo o que que tá melhor, qual que se encaixa melhor e vou fazendo. E vou aprendendo também, que às vezes algum pincel seu usa e você vê que não é exatamente pra aquilo. Aí depois você aprende, mais ou menos, como usar. Bom, o próximo que eu vou mostrar é de uma coleção que era da minha mãe, né, mas eu acabei pegando emprestado. Porque o que que ela quiser usar, ela pode usar, ela só não usa. Então, é emprestado. Ele tá velhinho, então ele já tá ficando meio durinho, sabe, com as cerdas um pouquinho ásperas, mas ele é muito bom. Ele era da Colortrend, ó, um Colortrend. E tenho mais dois pincéis dessa coleçãozinha aqui ainda. Então, eles ainda vão vir. É, de esfumar, eu tenho esse daqui, ó. Eu não falei que tinha mais daquela colaçãozinha azul da velhinha, né? Esses daqui, coitados, eu quase nunca lembro de usar, porque eles são tão pequenininhos que eles somem perto dos ossos da gaveta. Mas esse daqui também serve pra esfumar, ó, e ele parece ser bom. Eu nunca usei esse daqui, na verdade. Vou fazer testes. E eu tenho esse daqui, que é o mais bonito, né, de longe, assim, é o mais bonito de todos os pincéis que eu tenho, que é esse de sereia. E ele é o que eu mais amo pra esfumar. Eu lembro que quando eu fui comprar esse pincel aqui, na verdade, quando eu tava começando a comprar pincéis, eu queria comprar um kit que já viesse mais ou menos com alguma coisa pra poder começar sem ter muito problema. E tinha um kit que era de sereia, mas não me recomendaram, falaram que ele era péssimo, que ele era horrível, e tavam mentindo, porque ele é maravilhoso. Eu acho claro que vai de mão pra mão, de pessoa pra pessoa, do seu gosto pessoal, mas eu amo a qualidade. Eles fumam muito bem, eles fumam muito fácil. Ele é lindo e eu amo. Eu, inclusive, quero comprar pelo menos mais uns dois ou três iguaizinhos pra fazer parte da minha coleção e eu não ter que ficar limpando ele quase todo dia, porque esse daqui é um pincel que eu fiz maquiagem e eu sujo. É tipo isso. E eu comprei esses daqui, ó, primeiro eu comprei um, fiquei apaixonada, voltei na loja e comprei outro, que ele também, ele não tem marca, mas ele é um pincel que ele tem esse formatinho aqui, ó, que eu gosto muito pra passar aqui embaixo, tá vendo? Ele fica no tamanho certinho do meu olho, então eu não tenho problema de ficar esfumando com um pincel que seja um pouco maior ou um pouco menor, ele fica perfeito e ele é muito bom pra passar aqui. A maioria dos meus pincéis não tem marca, tá gente? É só... É sem marca mesmo, porque é o que dá pra comprar. Os meus mais de marca são os da Macrylan e aí minha mãe, minha mãe comprou um kit da Macrylan inteiro, né, que veio até nessa necessairezinha azul, ó, linda de gatinho. Não tá mais aqui porque eu tô sempre usando, então eu deixo na gaveta solto pra não ficar pegando. Mas se um dia eu vou viajar ou sair, eu vou com certeza levar nesses torrinhos os pincéis. Esses da Macrylan tem esses daqui, ó, eu tenho esses dois, que é um menor, ó, e um maiorzinho, é a única diferença, né, pra você aplicar sombra assim, direto. Eu acho maravilhoso, tipo, eu começo aplicando com esse. Depende da sombra, depende da maquiagem, claro, mas eu gosto de começar aplicando com esse e vir esfumando com um dos outros pincéis. Também tenho esse daqui que foi do primeiro, esse daqui, sim, foi o primeiro kit que eu comprei lá no comecinho do canal, que ele tem esse cabuzinho lindo também de bambu, é douradinho, mas ele é meio ruinzinho, ó. Dá pra ver que a qualidade dele não é muito boa, ele já tá começando a soltar aqui. Se soltar, eu dou um jeito de colar, mas a gente não perde o pincel. Bom, fora esses eu tenho também pra colocar ali no olho, esses dois aqui, ó, um é da Macrylan, que, olha, muita gente não gosta desse pincel esponjinha, mas eu amo. É uma particularidade minha, eu gosto muito pra aplicar, pra aplicar glitter, pra aplicar aquelas sombras que tem um pouco de cor, as shimmers, eu gosto muito. Tenho esse da Macrylan, que é de melhor qualidade, e eu tenho também do pincelzinhos de bambu, só que o coitado só tá ficando meio capenguinha, sabe? Porque faz tempo que eu uso. Eu tenho aquele na coleção, sabe, que vem alguns separados, soltos assim, mas esses daqui eu acho eles meio duros, eu não gosto muito, eu prefiro mesmo desses que vêm no pincel. Fora esses também, também tenho esses muitos aqui, ó, pincéis que são chanfrados, que eu gosto muito também, ó, esses daqui, eles estão sempre sujinhos porque eu uso pra fazer a sobrancelha, um eu uso pra preencher e o outro pra colocar corretivo, né, pra dar aquela clareada show de bola, inclusive tem alguma dúvida de como preencher suas sobrancelhas, tem vídeo disso aqui também no canal, vou deixar aí nos cards, que na verdade é desse lado, eu sempre aponto pra esse lado, mas é pra esse lado. Então, vão lá ver se vocês tiverem alguma dúvida de como preencher a sobrancelha. Esse daqui eu acho que ele vai ser maravilhoso pra aplicar delineador, dependendo do delineador, se ele for mais grosso. Eu nunca testei, mas eu quero muito fazer esse teste e temos mais esses daqui que é como eu disse, quando eu preciso de alguma coisa, eu vou lá e mudo. Um é do meu kit, é engraçado, que vem tudo de kits diferentes, um é do meu kit de bambu, um do da Macrylan da minha mãe e um da Colortrend da minha mãe, né? Mas eu uso todos, gente. Tem épocas assim que eu fico quase sem pincel limpo de tanto que eu uso. Eu tenho esses daqui que são esses pincéis mais quadrados, ó, Esse daqui também é de um kit muito antigo meu que eu só tenho alguns remanescentes, ó. Ele tá meio capenguinhos, meio molinho, sabe? Mas eu ainda uso pra aplicar uma coisinha ou outra, pra aplicar batom, sabe? Quando eu quero fazer alguma coisa artística pra aplicar tinta, eu gosto bastante desses daqui. Tenho esses daqui que são de uma coleção que na verdade era de nail art, mas eu vi, era baratinho, tinha muito pincel assim mais fininho e eu gostei bastante pra poder fazer essas maquiagens mais artísticas. Comprei o kit, ele vem esses três aqui, mas alguns aí separados, meio perdidos que eu tenho. Vinha sete pincéis e esses aqui todos retinhos que são ótimos pra aplicar tinta, pra fazer algum detalhe, tipo um nariz de uma cor diferente, um nariz de renda, eu acho maravilhoso. Tenho esse daqui, ó, da Macrylan, que eu uso pra aplicar glitter, alguma coisinha menorzinha, fazer algum detalhe no olho. Esse daqui também eu gosto muito pra fazer detalhe, embora ele seja um pincel pra delinear, eu nunca usei ele pra fazer delineador. Eu vou matar essa curiosidade logo, logo. Esse também, acho que cairia bem pra fazer delineador, ele é da Macrylan, do kit da minha mãe também. Ah, esse daqui eu não falei, né? Esse pra delinear que eu mostrei, mas esse daqui eu também comprei separado pra delinear e nunca usei pra delinear. É, acontece. Comprei esses daqui também, ó, tenho esse daqui, ó, que vocês podem ver que já tá até sujo aqui de tinta pra maquiagem artística, também dos de bambuzinho e eu usei pra fazer os lábios azuis da Lindinha. E esse daqui também daquele... É de um kit perdido que eu tenho. Fora esses eu tenho também. Esses daqui que são os que eu falei pra vocês que eu gosto de usar quando eu uso blush, pra ele ficar não tão pigmentado assim. E também eu usava bastante pra pó, então no começo, depois eu comecei a usar aqueles mais durinhos. E eu também uso esses daqui pra retirar o excesso do pó translúcido, sabe? Eu gosto muito também. Tenho esse daqui que tá bem uizinho, olha, coitado, que é daquele kit azul. Tenho esses dois aqui da Macri-Lan que de longe, assim, eles são os melhores, né? Tenho um também que veio do kitzinho de bambu. Tenho esse preto aqui que era da minha mãe também, mas ele já tá com as cerdas meio assim, então... Tem esse que tá bem uizinho também e esse. Tem bastante kit perdido, esses kits geralmente sempre vêm com esses pincéis. Esses pincéis aí. E esses pincéis que são pra pentear a sobrancelha é o que mais vem. Todo kit vem. Eu tenho do kit de bambu, ó, vem dois, vem o escovinha e esse pentinho. Aí eu tenho do kit, esse kit meu que é perdido, né, que eu falo que ele é antiguinho, vem dois também ou o mesmo, né, os mesmos dois. E no Demacryla vem também os dois. Esse daqui eu tô guardando que eles são mais bonitos, então a gente só usa depois que os outros estragar, né. Esse daqui eu uso pra fazer geralmente atendimento e esse daqui é o que eu uso em mim. Mas enfim, é muito pincel, esses pincéis aí é o que mais vem, não dá nem... Comprou um kit e vem junto, é de brinde. Comprei esse daqui, ó, ele veio no kitzinho da Nail Arts, né, que é esse pincelzinho em leque. Eu não tinha nenhum kit que tinha pincel de leque, aí eu comprei esse daqui, aí alguns dias depois minha mãe comprou esse daqui, então... Dependendo, eu vou trocando pra usar todos, pra fazer revezamento, mas eu gosto bastante desse daqui que não tem marca. Eu gosto muito desse daqui. Fora esses, eu tenho os últimos, esses daqui é pra fechar, hein, gente. Eu falei que eu não tinha tanto pincel assim, mas o vídeo até que ficou meio longuinho. Eu tenho todos esses pincéis aqui que eles têm a ponta fininha e esses dois aqui que é os que eu uso pra delinear os olhos. É os que eu mais amo pra delinear os olhos. Eles são maravilhosos. Bom, gente, é isso. A minha coleção é essa, não é bem uma grande coleção, não sou tipo blogueira que tem um milhão de pincéis, sou aquela blogueira que todos os dias tem que lavar pincel na pia, mesmo com detergente. Eu comprei esse negocinho aqui, ó, pra limpar pincel e ele é maravilhoso, ajuda muito. Você só... Coloca um... Eu, pelo menos, coloco um pouquinho de detergente, dou aquela limpada, né, e passo a água e tá limpo, entendeu? Só deixar secar. Eu comprei porque eu uso muito pincel, como vocês devem imaginar, então quase sempre meus pincéis estão sujos e eu tô tendo que lavar eles de novo. Bom, gente, ficaram com alguma dúvida? Gostariam de ver outra coisa? Ou como eu uso o pincel? Eu não sei. Como eu lavo o pincel, talvez? Se você ficou com alguma dúvida, alguma ideia pra outro vídeo, comenta aí embaixo porque eu posso estar trazendo. Bom, gente, se você ainda não tá aqui inscrito nesse canal, se inscreve aí embaixo, deixa o seu gostei, comenta o que você achou, o que você... Qual pincel você acha que falta na minha coleção... Coleção? Eu ainda tô começando, então tem pouca coisa, não é? Nossa, muitos pincéis, mas eu sei que pra muita gente você é tipo, nossa, quantos pincéis? Porque pra mim, outros dias já é, né? Mas, bom, gente, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Eu espero muitos, mas muitos pincéis. beijos de luz!